Oi, minhas filhas, meus lindos, tudo bem, meus amores? Espero que sim, comigo está bem, louvado seja Deus! Dá oi, filho! Dá oi, filho! Oi, oi! Gente, faz muito tempo que vocês... Minha mãe não grava com a câmera. Faz muito tempo, gente, eu não gravo com a câmera. Vai tomar banho pra nós abrir. Pode? Eu posso? Eu vou dar banho rápido? Pode, então vai. Nossa, você já viu que eu tô falando de água e você? Gente, seguinte, ó, hoje a gente foi lá na cidade pegar os recebidos que a gente recebeu, né? E aí, gente, eu dei uma criada, assim, sabe? E vi que tem um presente pro João. Ela quer falar. O João vai gostar porque eu tenho um livro e o João tem o quê? Presente. Presente, eu não tenho nada. Eu não tenho nada? Eu dou. Lá que você é cínica, menina, foi aniversário dele. A seguidora... Escuta, a seguidora mandou um presente pro João de aniversário. Por que o livro tá lá? Ah, e o livro é pra você. É, pra donzinha. Ah! A gente dá barbie? Foi. Tá bem? Foi. Mas eu tenho duas. Ó, bate aqui. E aí, gente, eu vou gravar pra vocês a reação do João Lucas. Ele abrindo o presente de aniversário que ele ganhou de uma seguidora. Gente, essa seguidora é lá da Inglaterra. Ela sempre manda presentinhos pras crianças. E... Da Inglaterra, neném. Você acredita? Ó, a Marielle se acordou. Peraí, gente. Tá cansado, neném? Tá? Esse é pro futebol. Tô dando um nome pra ela. Olha aqui a roupa de time. Olha aqui, Sara. Minha roupa de time. Que time é esse, Ana? Teebal. Futebol. Não, mas como que chama o time? Futebol. O time? Cruzeiro. Cê gosta do cruzeiro ou não? Cruzeiro. Gosto. Hoje eu também tô jogado. Tão boa? Vou colocar na casa e na quinta. Verdade? Se ele tá falando... Gente, eu tenho uma madeira dela. É da coisa. Gente, seguinte. Peraí, Fih. Ó, vamos ver aqui. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. É a primeira vez que eu tô dando não pra ela, né? Até então eu só tava dando peito exclusivo. Só que assim, gente. Chega de noite, ela dá um xilique, né, amor? Nossa. Três horas da matéria. Porque assim... Eu não sei. Acho que não... Até o que você tá falando, você tem fome. Porque assim, amor, ela fica de nervosinha, né? É. Chega de noite, ela dá um show. Que você custa pra ela ficar calma. Então assim, eu tô experimentando o complemento pra ela. Olha, amor, bastante. Nossa. Você mostrou o quê? Você fez janta? Esse é o outro vídeo. Nossa, olha as rostas, meu Deus. Gente, deixa eu explicar pra vocês. Essa é uma seguidora que dá uns presentes pra gente. Ela já deu um monte de coisa pra nós. E aí ela mandou um presentinho de aniversário pro João. Só que aí chegou dia 28. Acho que foi dia 28. É, chegou assim. É. Chegou hoje ou ontem, uma coisa assim. E aí, não foi só o presente do João que ela enviou de aniversário. Foram outras coisas também. Então eu já quero muito agradecer. Um beijo, João. Ó, seguinte. Esse aqui é pro João. Mas eu vou deixar daqui a pouco pra ele abrir. Vou pôr aqui. Vai pôr. Não vale. Não vale, né? Só que aí, eu quero mostrar pra vocês. Olha. Que só. Ó, chegou as outras coisas aqui também. Gente, ela manda um monte de coisa pra gente, tá vendo? É do exterior, não é? Não. Esse aqui, eu olhei tudo. Não, não é verdade. Quando eu abro com vocês, eu abro mesmo. Mas eu olhei tudo, porque eu fiquei curiosa. Isso é da mesma, não é? Ela mandou meia pro Joãozinho, ó. Nossa. Ó. Nossa, que inocentável. Uau, gente. Ih, mandou um negocinho pra colorir pro Aninha, ó. Deixa eu ver, que lindo. E, Aninha, gostou? E aí, Aninha, olha aqui. Deixa eu te explicar. Ela mandou de aniversário pro João. Pra gente de aniversário dele. Isso aqui, eu vou mostrar pra vocês o que é isso aqui. Porque eu também já vi os produtos. Eu sou curiosa, eu não apresentei. Sabe o que é isso aqui? Imagina. Não. Não? Não sei. Imagina o que que é. Da bebê, eu sei o que é. É pra Aninha e ela tá junto. Você quer ver, Aninha? O que que é? Não, não sei o que que é agora. Eu custei colocar isso aqui na bolsa de novo, Amor. É um tapete de atividade, ó. Aí você coloca a Marinha aqui. Ah, assim. E dobra. Põe assim, ó. Aí aqui tem um negócio aqui atrás. Nossa, que linda. Entendi. Aí eu sei como é que funciona. Aí você vai botar isso aqui aqui. Assim. Entendeu? O que você vai mostrar pra mim e aí eu mostro pra vocês. É de lau. Olha gente. Eu gostei que é de lau. Você gostou, Aninha? Agora chegou o momento. Do João. Olha, é porque é do João. Mas aí você vai deixar a minha brincar com você também, João. Porque eu sei que ela vai gostar também, né? Vai. 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 Deixa eu abrir calma agora. Calma. 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 Olha, o que que é isso? Tô me animando. Tô me animando. Um buraco. Deixa eu ver. Agora eu não preciso. É, agora eu posso usar o bastão dele pra eu brincar, não é? Vai me falar. Miraculous, né? Miraculous. Aí eu vou querer um também. Eu quero o Rock Moth. Eu achei ele legal. Meu Deus. Que lindo. Eu peguei o bastão primeiro. Eu amei. Eu gostei também do bastão. Vai, Jô. Uau, eu gostei desse. Já precisa acertar nos outros, tá? Ixi. É. Dá uma bastãozada na cabeça dos outros. Tem que tomar cuidado. Quer que eu abra? Quero, ó. Quero que isso é. Gente, olha que lindo. Ele é muito lindo. E parece o Jãozinho, não parece? Aham. É porque é... É loirinho. É loirinho. É loirinho. Já vamos parar. Se eu tivesse um anelzinho, açaí bom, né? É. Eu ia usar ele. Se eu tivesse os anelzinhos. É que tem o anel, não brinca? Tem. Não é coisa. Miraculous, ele fica no anel. Nossa. Que lindo, hein, Jão? Fala obrigado pra seguidora. Muito obrigado. Ele tem esse aqui no pescoço? Tem não, né? Tem. Tem. Tem não. Tem sim. No desenho? Ele não tem isso aqui, Jão. Tem sim, papai. Será que é do anel? Esse aqui não é o anel, não? Não é, mamãe. Eu acho que isso aqui é antirrubo. Não. É antirrubo? Tem que pegar o boneco. É. 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 É uma rede que eu ganhei em uma seguidora também. Só que daqui uns dias vai dar um do sítio montar, né, amor? Essa eu tô esperando. Essa eu tô esperando. Fica aqui, Jão. Tem isso aqui, ó. O que é isso? Acho que é pra segurar a mão na caixa. Deixa eu ver. Põe a mão aqui. E você, minha filha, já ganhou um tapete de vidas pra você. Põe a mão aí, Ana. Eita! Ó, meu Deus. Ó, que... Ó, peraí. Gente, olha que... Uhul! Olha a linha, gente. Tá brigando com o boneco. E o Jão é o Cat Noir, ó. Olha aqui, gente. Cadê que sai? Meu Deus. Uau! Puti, puti, puti. Olha aqui. Eu vou te pedir com o Jão. Uau, Aninha. Deixa eu ver o que eu quero. Deixa eu ver o que tá escrito. Tá escrito... Bonecas Kids. Kids. Ela sabe que você ama colorir, Aninha. Cadê essas lápis de cor pra você fazer um colorido bem lindo? Não, tá ali na gaveta. Você quer que a mamãe pegue? Quer. Então tá, eu vou pegar, tá? Você quer que eu comecei com o boneco, Aninha? Eu vou. Tá, eu vou brincar com o clima, Aninha. Então me dá a sua passão, tá? Chico, chico. Ele parece com você, hein, João. João, me conta o seu segredo. Você é o Cat Noir? Não. Tem certeza? Tem. Eu acho que é, porque ele é louro igual você. É porque ele é o Wade. Ele é muito especial. E eu sou a Ladybug. Porque se me cantou, não pode cantar. Ah, não pode cantar, né? Aí só eu vou saber. E depois o futuro vai acabar. Meu Deus. De vericórdia. É sério. É o Cat Noir. Ele descobriu. O prédio caiu tudo. Gente, as crianças de vocês gostam desse tal de Miraculous, porque aqui o João e a Ana ama Miraculous. Ama, ama. A Aninha é apaixonada e o João também fica o dia inteiro. Só Ladybug, sempre é o melhor. A Aninha é apaixonada e o João também fica o dia inteiro. Gente, olha isso. A Maria Alice no brinquedo, no tapetinho. O dele é gostoso. Maria. Mariazinha. Olha aqui. Deixa, deixa. Coração. Coração. Se amor quer assim, continua. Amor. Amor. Nem pra darzinha. Gostar dela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho